E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, de Último Dia da Terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular, é aquela série Mito ou Verdade, um inscrito meu, Joaquim, mandou pra mim assim, Tuba, eu vi no canal gringo, o cara consegue pegar o cachorro na caixa de ajuda, ele sai da caixa de ajuda 11 vezes e se não vier o cachorro, ele pega e fecha o jogo e entra de novo e vamos ver se é verdade, tá galera? Deixa no comentário aqui o que vocês acham, mas antes, eu gostaria muito de pedir isso aqui, ó, like, 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 arrebenta no like aí, tá galera? Tá tendo muita visualização no canal, mas com poucos likes, tá galera? Eu também gostaria, antes de começar essa brincadeira aqui, gostaria de pedir mil desculpas por não tá conseguindo responder vocês aí nos comentários, mas tá carne de pescoço aqui pro Tuba, tá zoeira mesmo, tô ralando pra caraca, tá galera? Tá complicado, é, é, mas tá bom galera, tá bom, tá bom demais, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal aqui, vamos clicar aqui, ó, vamos meter um correr e vamos com tudo aí, galera, vamos com tudo aí pra gente conseguir ver se realmente funciona esse bug aí, tá galera? De repente eu não consigo fazer direito aqui, é, pode ser porque eu tô no controle aqui no PC, tá? Vocês tentam aí também, tá? Vamos ver se é mito ou verdade, beleza? O problema é se vier logo de cara o cachorro, né? Aí não vai dar pra gente fazer a brincadeira aí, beleza? Mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo que aqui a gente é o quê? Carne de pescoço, galera, beleza, show de bola, vamos lá de boa lá, a gente tentar pegar a caixa lá sem matar zumbi nenhum, tá galera? Vamos tentar ver se a gente consegue Vem pra cá, ó, beleza, joga pra cá, ih moleque, passamos longeão ali dos zumbis, hein? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, opa, tem um zumbi ali, aquele ali a gente vai ter que matar, não tem jeito, tá galera? Aquele aí a gente vai ter que matar, camisa preta, show Ih, olha lá, aquele ali tava até parado, viu galera? Será que dava pra ter matado ele ali parado ali? Sei lá, vamos ver aqui, ó, na caixa de ajuda não veio o... Não veio aquele... Não veio o cachorro, tá galera? Nós vamos abrir e vamos começar a contagem aí, tá? Vamos pegar essas paradas aqui Uh, veio aquela paradinha ali, vamos sair por aqui, tá galera? Vamos sair por aqui, ó É a primeira saída, beleza, show É a primeira, vai contando aí, tá galera? Uma só, hein? Vamos ver se realmente vem, tá? Eu tenho que pegar as paradas ali, vamos ver se vem Beleza? Vamos colocar aqui um entrar aqui, beleza, show de bola e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que... Aqui a gente é, 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 moleque É insanidade, beleza? Olha isso, o helicópterozinho ali, galera O helicópterozinho ali, beleza, show Nós matamos eles ali, ó Vamos descer aqui, a gente precisa de comida, tá galera? Precisa de comida aí, ó, beleza, show de bola Pegamos fio, pegamos umas paradas maneiras ali da hora, hein galera? Pegamos umas paradas da hora Ó, tá vendo aí, galera? Não veio, não veio... Não veio cachorro Uma vez Vamos lá de novo Vamos ver se vai vir ou não Deixa eu beber uma coca Final de semana É cerveja ou é coca Vamos colocar a entrada aqui Vamos com tudo Vamos com tudo Não veio Vamos pegar essas paradas Do escandango É moleque Não veio Vamos pegar esse viado Ele viu a gente Porque foi de frente Não deixa Vamos embora Duas vezes não veio Rapaz Eu estou achando que essa parada aqui é mito Mas vamos lá Pô galera Estou com o maior pelão Vou ver se eu corto essa semana Lá no trabalho Onde eu corto o cabelo com os malucos Vou ver se eu corto Que está osso Tubarão peludo Quem já viu tubarão peludo? Ninguém Beleza show Vamos ver Vamos ver Opa Não veio cachorrinho Não veio Estamos indo para a terceira Terceira Né galera Terceira Beleza Show de bola Mete o pé Vamos lá É Parada meio estranha Galera Eu vi no canal gringo Na verdade Eu não vi O inscrito me passou Me mandou o link Eu dei uma olhada Realmente o cara fez Agora não sei se É sorte É bug É truque Alguma coisa desse tipo Vamos embora Vamos lá Vamos ver de novo A gente está passando aqui Parece que é burlar A parada aqui Vamos passando aqui Beleza show Vamos sair por aqui Vamos pegar essa fruta Aqui Show Show de bola E sai aqui Galera Vamos sair aqui Para ver se A gente consegue Realmente Fazer a parada Funcionar Ou não Tá galera É a quinta vez Já Beleza show Vou deixar até o mouse Ali na frente Ali galera Porque é onde a gente Aperta ali na caixa De ajuda E vamos ver Galera Vamos ver Se realmente funciona A gente está caindo Ali na nossa moto Ali né Beleza Beleza show Olha isso Não tem Não tem um cachorrinho Aqui Não tem Beleza show Vamos lá É a quinta vez Vamos pegar logo Matar esse viado Aqui ó Caraca Que maldade Tuba Vamos deixar a carne dele Ali Vamos deixar a carne dele Ali Vamos meter o pé Aqui ó Acho que é a sexta vez Sei lá Galera Vamos tentando Aqui de boa Aqui Vamos ver se funciona A gente vai tentando Vamos fazer isso aqui Durante 10 minutos Beleza galera E vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa de boa Mesmo Vamos lá Vamos lá Opa Isso aí garoto Vamos pegar a carne dele Aí Show Não veio Tá Não veio o cachorrinho Não veio Ó Tá bom Tá bom Vamos meter o pé Aqui por aqui Vamos Vamos modificando As paradas aqui Rapaz Eu tô achando Que essa porra É mito Tô achando Que essa parada É mito Deixa no comentário O que vocês acham Aí Beleza E vamos que vamos Vamos que vamos Que eu vou beber Uma água aqui Tá galera Tô com sede ali Sentindo que O boneco Tá Giovana Tá meio Com sede Né galera Vamos beber Uma água aqui Ó 25 aqui Show Pula pra 75 Beleza Tem aquele zumbi ali Galera Depois a gente pega E mata ele Ó Nada de vir Hein galera 7 Beleza Beleza Ali tem dois zumbis Ali tá galera Pega essa frutinha aqui E vambora Vambora Sai aqui É Molecada Tá complicado Não tá não Tá funcionando não Vamos ver Foi na 11ª Ele fez Ele até botou Na tela Assim 11 tentativas Aí pegou E fechou o jogo E depois deu certo Depois deu certo De boa Vamos dar a volta Por aqui De repente Sei lá Muda alguma coisa Não sei Ele não matou Todos os zumbis Se eu não me engano Ele matou Dois zumbis só Ele matou Um viado também E vamos lá Vamos lá Vamos ver aí Ó Não tem nada Na caixa A caixa tá vazia Dá aquela voltinha Marota ali Beleza Show Vamos lá Vamos sair por aqui Ó galera Ó Vamos sair por aqui Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom mesmo É Se eu não me engano É a nona vez Tá Deixa no comentário O que vocês acham Aí Ele fez 11 vezes Depois pegou E fechou o jogo E Deu certo Galera Deu certo Entendeu Vamos ver aí Ó Show Tá o viado ali Ó Não tem um cachorro Aqui ó Infelizmente Não tem um cachorro Vamos sair aqui De novo Aqui Estamos indo Para a décima vez Aí Essa parada Aqui tá Pô Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se o inscrito Tem Tem razão Aí E vamos lá Vamos lá Vamos entrando Aqui Entrar e sair Opa Opa Tubarão já tá Tá viajando Aí Porque Essa brincadeira Aí Vai e volta Vai e volta Ó Não tem Aqui ó Não tem Infelizmente Não tem É a décima vez Vamos fazer A última tentativa Aí Beleza Aí depois A gente pega E E fecha o jogo Tá galera Depois pega Fecha o jogo Pra gente ver Se a gente consegue Aí Sei lá Cara Sei lá Esses gringos Aí É É carne de pescoço Né galera É carne de pescoço Esses gringos Aí Vamos que vamos Tá Belezinha Opa Vamos lá Galera Vamos lá Nada Galera Nada Baú vazio Baú vazio Décima vez Vamos pegar Vamos pegar Esse Viado Aqui Ó Galera Já Era Já Sapecamos Ele Show É agora Galera É agora A última Tentativa Eu vou fechar O jogo E vou sair De novo Tá galera Vamos lá Última tentativa Aí E vamos ver Vamos ver Aqui Vamos colocar Um Um entrar Aqui E vamos ver Se a gente consegue Né Se não conseguir Galera É mito É mito Beleza Vamos lá É porque a caixa Já tá aberta Ali Olha lá Galera Que que é isso Galera Que que é isso Vocês viram isso Caraca Muito like Galera Muito like Pode ver Que não tem corte O vídeo Caraca Olha aí 11 tentativas E veio o cachorro Cara Não Na moral Putz grilo Tá de parabéns Na moral Top Demais Que truque Sensacional Galera Olha E a fêmea Caraca Moleque Uma fêmea Galera Olha isso Daí Galera Vamos ver Se aquele bug Vai funcionar Galera Inventário Inventário Lotado Inventário Lotado Turma Porra Não dá esse mole Não Caraca Inventário Lotado Joga pra cá Que que a gente Vai fazer Aqui Galera Que que a gente Vai fazer Vamos comer Essa parada Aqui Galera Ah Moleca Cachorrinho E ela E ela E o lupo Não Aí não Aí não Caiu aí Galera Caiu aí É galera O bug Sensacional Galera Vocês verem que não é mentira Olha isso Cara Olha isso Que truque Espetacular Malandro Espetacular Vamos pegar a carne Desse bicho Aqui E vamos meter o pé Galera Galera Esse vídeo Merece Muito Like Mas muito Mesmo Galera Muito 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 Valeu Assista Deixa esse hashtag Até o final Valeu Tamo junto Galera Abração Fui